Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conexão. O programa, o projeto é traçando a rota do profissional de sucesso. E nesse vídeo abordaremos sobre um tema de alta relevância, um tema intitulado Mundo Práticas Sistêmicas, ancorando constelação familiar sistêmica. É disso que falaremos durante esse vídeo. Deixe-me apresentar para você. Meu nome é Sandra Santos, eu sou grafóloga, sou consteladora familiar sistêmica e sou docente em inteligência emocional. Eu trabalho juntamente com a Silinha Vieira, minha querida sócia, que executa comigo as mesmas funções diante da nossa grande paixão, que é ampliar a qualidade de vida, trazer ainda mais upgrade na qualidade de vida profissional das pessoas que têm essa profundidade, essa busca, esse contato. Então, o que é a constelação familiar? Como surgiu? Quem trouxe? Qual foi a via de conhecimento que fez com que chegasse até nós, as constelações familiares sistêmicas? Bem, o seu insigne criador, a pessoa que teve uma participação em uma dinâmica, em um movimento sistêmico em determinada época, e aí se apaixonou por isso, percebeu a profundidade e ampliou, trazendo dentro desse formato. O nome, o termo específico, Raufstellung, que significa posicionamento. Na hora do desdobramento tradutório, na hora de desdobrar para a nossa tradução, que ficou como constelação familiar sistêmica. Mas, antes de mais nada, era reorganizar, era posicionamento, fazendo parte de um movimento de que algumas áreas da nossa vida, ao longo do tempo, vão se desorganizando, e nós precisamos, então, fazer esse caminho de reorganizar, de adaptar organizadamente. Vamos, então, às leis sistêmicas. Então, Bert Hellinger, um alemão que foi Antony Sweet Bert Hellinger, ele foi teólogo, ele foi pesquisador da área de comportamento humano, ele foi psicoterapeuta, e ele foi, em determinada época, exilado de Auschwitz. Ele foi exilado de guerra em Auschwitz. E aí, nessa época, inclusive, ele perdeu o seu irmão, muito querido, o que fez com que isso trouxesse grande angústia para o seu processo existencial. E fez com que também ele perguntasse, em vários momentos, olha, por que será que eu tenho que passar por tudo isso? Qual seria a razão? Qual o movimento de vida? E aí, por vezes, ele tinha essa intuição, essa sensação, de deixar realmente o legado, e foi, efetivamente, o que aconteceu. Bert Hellinger nos deixou, aos 93 anos, no dia 19 de setembro de 2020, então, desculpa, de 2019, aos 93 anos, e deixando um legado belíssimo. Ele estruturou, ele reorganizou a questão das constelações em cima de três ordens, que ele chamou de ordens ou leis do amor. Uma dessas ordens do amor foi a ordem do pertencimento, ou da pertinência. O que é isso? É quando, em determinadas situações, você se sente acolhido, você se sente pertencente, pertencedor a um grupo, a uma família, a uma sociedade, a um universo, por exemplo, como nós, no Brasil, nós somos da família brasileira, nós somos nacionalmente ancorados em um reconhecimento à nossa pátria. Então, quando está adequado, tudo bem, tudo certo. Quando, por algum motivo, aquela pessoa, aquela situação, você mesmo se sinta impertinente, você se sinta não pertencente a um determinado grupo, a um determinado movimento, é como se ficasse um vazio, é como se isso trouxesse uma ausência existencial. Você se sente fora de lugar. Tem sido muito comum observar em psicoterapia, nos outros atendimentos que nós desenvolvemos, tanto de filosofia clínica, quanto de psicoterapia, quanto de neurocoaching, as pessoas vivenciando esse aspecto, vivenciando muita impertinência, do tipo, eu não faço parte desse planeta, eu não faço parte desse mundo. Está tudo tão maluco, está tudo tão fora de lugar que eu não faço parte. Então, isso tem sido uma característica presente. Se, de alguma forma, você também se exclui, você escolhe se excluir de um determinado grupo, é interessante que você identifique, que você perceba o porquê tem feito esse movimento. E outra coisa, se você também é aquela pessoa que, primeiro, exclui o seu parente, o seu, de repente, a mãe ou o pai, por considerar que ele tem esse ou aquele comportamento inadequado ao que você julga que estaria certo, entre aspas, você está também ferindo essa lei, essa lei sistêmica, e isso vai trazer um problemão, vai trazer um desafio ainda maior para a sua história de vida. Uma outra ordem pertencente ao conjunto de conhecimentos das constelações é a ordem da hierarquia, ou realmente da organização, a organização hierárquica. Então, quem veio primeiro, veio primeiro. Quem veio depois, observado e verificado como veio depois. Por exemplo, não sei se você conhece, mas é comum, hoje em dia, alguns filhos se colocarem no lugar de pai e de mãe. Então, quando por algum motivo, se você atingiu determinado patamar financeiro, acima do que o seu pai e a sua mãe conquistou, ou um dos dois, e você se considera arrogantemente maior, você se coloca nessa posição de desrespeitar esse equilíbrio. E aí, isso terá um comprometimento alto, um comprometimento seríssimo nos seus bons resultados, nos seus bons desenvolvimentos. Quando, de alguma forma, você também, no relacionamento de casal, seu pai e sua mãe, eles se separam, se desvinculam, e você toma partido, aí entrando mesmo como filho, entrando no lugar de pai, ou como filha, se colocando no lugar de mãe. E aí, isso também causa uma desordem de um âmbito muito amplo, e, sobretudo, trazendo prejuízos inomináveis. Então, o local precisa ser referenciado. Filho mais velho, filho primogênito, caçula, tem uma diferença nesse sentido. Ninguém é melhor e ninguém é pior, mas precisa ficar dentro da ordem, dentro da lei, das ordens corretas e adequadas, para que tudo flua coesamente, consiga desenvolver positivamente, para que os resultados também sejam os melhores possíveis. E qual seria, então, o prejuízo, efetivamente, em desrespeitar essas determinadas leis? Bem, a primeira coisa é dizer que, você gostando ou não dessa realidade, você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Você é realmente essa fusão. E toda a linhagem ancestral que veio atrás de cada um deles. Então, no momento em que você desrespeita, a mãe, o papel da mãe, ela é trazer a questão do financeiro. O pai é levar para a vida. Então, quando a pessoa não vai para a vida, ela não assume os próprios compromissos, ela não assume os próprios processos, se ela se recusa em crescer, desenvolvendo a síndrome de Peter Pan, que é aquela história de ficar eternamente infantilizado, ou a mãe, ou de alguma forma, a pessoa se recusa a fazer esse movimento, ela pode estar ligada com algum desajuste na relação com o pai. Não tomar o pai, por exemplo. O que é tomar o pai? É aceitá-lo no seu coração. A mãe é a mesma coisa. A mãe tem a ver com prosperidade material. É como eu dou conta de gerir a minha prosperidade, a minha vida, a minha vida financeira, como eu aceito sucesso, a mãe é a cara do sucesso. É assim que é dito. E aí, no momento em que eu firo a primeira lei, que é a questão, eu firo uma das leis, não posso dizer primeira, segunda, terceira, porque elas são iguais, elas são equivalentes. Mas uma das leis, que é a lei do pertencimento, porque eu estou julgando, porque eu estou condenando aquela determinada atitude, e excluindo, naturalmente o universo vai dar um jeito de trazer até mim, trazer de frente para mim aquela situação. E eu vou ter que aceitar de uma outra maneira. Via de regra, muito mais dolorosamente. De uma maneira, abre, rúpto é que vem assim e não tem muita escolha, tem que passar e pronto. Então, esse é o preço, pelo julgamento condenatório, pelo julgamento pejorativo. Aquele julgamento que eu acho que só o que eu penso está correto, o que o outro pensa não tem razão de ser. Na questão, por exemplo, das ordens, quando uma mãe, ela por algum motivo, ela cometeu um aborto, ela sofreu um aborto, seja ele provocado, espontâneo, enfim, independe dessa questão, é importante olhar para esse feto. Se você, por exemplo, tem aí três filhos, e você teve antes disso um aborto, o que vai acontecer é que você realmente precisa trazer, precisa incluir, precisa trazer. Quando as pessoas perguntam, quantos filhos você tem? Eu tenho quatro, eu tenho três vivos, e um não está mais vivo, mas eu tenho quatro filhos. É uma forma de inclusão. E a frase sistêmica para isso é, eu vejo você, eu reconheço você. É uma forma de reconhecimento, eu vejo você. Na questão das trocas também, observar o que você tem feito, quando você fica vibrando na falta, a falta te acompanhará. Então, se você, durante todo o tempo, fica, ah, mas meu pai e minha mãe poderia ter me dado mais, meu pai e minha mãe não fizeram o que deveriam ter feito por mim. Ah, mas você está falando isso quando nós vamos executar alguma prática sistêmica, uma dinâmica de constelação? É comum ouvir as pessoas dizerem isso. Você está falando isso porque você não conhece a minha família. Minha família é uma confusão só. Está toda desorganizada, está toda desordenada. E eu estou aqui para te anistiar, você que está assistindo a gente, dizer o seguinte, não tem família perfeita. E toda família perfeita. É um axioma que pega realmente os extremos e é verdadeiro. Porque você tem a família perfeita que você tinha que ter para o seu crescimento, para a sua evolução, para fluir e funcionar cada vez melhor com a sua proposta de vida. Então, por mais que você, em determinada situação, tenha a percepção, mas eu nasci na família errada. Não, 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 não. Você está na família que tinha que estar. E aí é exatamente olhando, reconhecendo e aceitando isso que você consegue fluir muito melhor na vida. Então, logo, a compreensão sobre essas leis se estruturou. O Bert Hellinger também lançou mão de um outro conhecimento que é um conhecimento trazido por Rupert Sheldrake. Esse autor, um biólogo, que trouxe um profundo conhecimento sobre uma coisa chamada campo mórfico, ou campo morfogenético. O que é esse campo morfogenético? É uma energia, sim, mas também é físico, enfim. É aquilo que se estrutura, que se estabiliza em torno de uma situação que talvez chegue até nós por uma herança genética, que chegue até nós por uma via ancestral. Sabe quando você tem aquele bisneto que de repente você observa que ele está tendo um comportamento do seu pai, por exemplo, que seria o trisavô dele, e ele nem conheceu e ele age da mesma forma? Resta dizer que para tudo o que a gente faz na vida, a gente tem um programinha, a gente tem um programa para pentear o cabelo, a gente tem um programa para falar, para se comunicar, para se conectar com as outras pessoas, para tudo a gente tem um programa. E aí, em algumas situações, você talvez esteja herdando, através dessa via ancestral, dessa via, dessa linhagem, algum comportamento que você, uma crença, um valor que não seja compreendido pela lógica do que você tem vivido hoje. E aí, foi percebido também, fizeram pesquisas profundas dizendo que os animais são capazes de perceber isso a partir do momento, por exemplo, que um dono de um cachorro chegava todo dia às cinco horas. Todos os dias ele chegava às cinco horas em casa. E, tipo, cinco para cinco, dez para cinco o cachorro já começava a ficar animado, motivado, começava a pular de um lado para o outro, esperando o seu dono chegar. E aí, que foram feitas alterações no sentido de mudanças de horário. E sim, o cachorro também percebia como se, mais do que isso, fluidamente uma energia perpassasse aí esse movimento e a história chegasse até a pessoa. Mas, tá, Sandra Santos, qual que é a importância de conhecer sobre isso, trazer esse conhecimento? É compreender melhor o que é seu, o que é herança, o que foi de acompanhamento, o que foi do ambiente, como funciona, porque assim você consegue trazer, é lógico, autoconhecimento. Ah, e se você gosta desse tipo de assunto que a gente está trazendo aqui, deixe o seu like, deixe o seu joinha e também inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja, então, referenciado pelo YouTube tão logo nós consigamos provocar a promoção de novos vídeos nesse canal. Então, aquela determinada sensação que você traz de incompreensão com algum comportamento pode estar diretamente ligado com essa proposta do campo. O campo mórfico, o campo morfogenético, ele perpassa todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, a empresa que você trabalha tem um campo que faz parte ali, um campo de ganho de quem construiu a empresa, de quem sonhou um dia a realização desse ou daquele benefício para a própria pessoa, para a família, para outras pessoas também. O campo, por exemplo, familiar, a sua casa, ela tem um modus operandi, ela tem um formato de funcionamento, ela tem um jeito de funcionar. isso também é campo, faz parte desse campo mórfico. E o interessante é que nós somos influenciados e influenciaremos um tanto de outras pessoas. Então, é assim, pai e mãe, uma ligação de duas pessoas, avô e vó, quatro, bisavô e bisavó, nossa segunda geração, oito, trisavô e trisavó, dezesseis, tetravô e tetravó, trinta e dois, depois, sessenta e quatro, cento e vinte e oito de influência, pessoas, hein? Olha só como é forte isso. Cento e vinte e oito pessoas, depois, duzentos e cinquenta e seis, quinhentos e doze, mil e vinte e quatro pessoas, só até a nossa sétima geração. E aí, é preconizado por alguns judiosos, por alguns ramos, vinculados a esse conhecimento, que nós recebemos influência até a décima primeira geração. São mais de quatro mil pessoas, imagina, metade pai, metade mãe. Aquilo que você traz como influência direta e indireta nos seus comportamentos. E isso não tem nada a ver com o universo espiritual, com religião, estou falando de coisas físicas. Na nossa corrente, o nosso DNA tem resquícios, tem fragmentos sanguíneos da nossa composição, que nos conduz para essa recepção da informação desses ancestrais, dessas pessoas que um dia conviveram conosco. E aí, a ideia é que dez gerações ocorrem, mais ou menos, respeitando, inclusive, o tempo de existência de cada época, de cada civilização, de cada movimento, mais ou menos entre 300 a 320 anos. Então, olha só, em dez gerações. Então, imagina, vem comigo nessa viagem, vem comigo nesse raciocínio. Nós estamos aí em 2021. Imagina que 1700, 1701, para cá, quantas coisas já aconteceram. aconteceram. Se nós observarmos, apenas em nível nacional, a gente nem precisa falar nível mundial, mas quantas coisas já passamos, já existiram. E, sobretudo, olha só, esse momento global que estamos vivendo agora. Esse momento em que as pessoas estão sendo convidadas a mudanças comportamentais, muito significativas. e como elas estão referenciando e aceitando isso consigo mesmo. Épocas em dizimações, guerras, movimentos de lideranças políticas que influíram profundamente sobre cada história. E aí, como eu disse, não cabe o efeito pejorativo na hora do julgamento por conta de um movimento do qual nós não temos profundidade para saber o que aquela bisavó nossa, por exemplo, sentiu. Como aquele trisavô vivenciou essa ou aquela realidade? Como era esse movimento? Como ele vivenciava esse aspecto? E aí, a partir do momento que a gente consegue reconhecer, no sentido de agradecer, honrar, e sim, olhar com leveza, com tranquilidade, o que acontece é que naturalmente o movimento seguinte do universo é trazer muito mais a referência das bênçãos em nossas vidas do que os aspectos negativos que são conotados e caracterizados como movimento de maldições ancestrais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Uma maldição ancestral, por exemplo, é a maneira como você trabalha negativamente com o dinheiro. Como você lida com a parte financeira? E temos aí crenças inomináveis acerca do dinheiro, né? Limitantes, eu estou dizendo. Então, como lidamos com o fator do dinheiro, por exemplo? Familiar, as nossas contendas, as nossas brigas no âmbito familiar. De missão de vida, por exemplo. Talvez você esteja aí em uma situação em que você fala eu não sei o que eu faço com o efeito de fluir. Eu não sei onde eu consigo fluir melhor. Eu não sei qual é a minha missão, não sei qual é o meu propósito. E isso pode ter a ver, esse incômodo pode ter a ver com o comprometimento diante dessa linhagem ancestral. Quando você, de alguma forma, está excluindo, está em desorde, não está respeitando as leis das trocas. E aí, naturalmente, você traz problemas seríssimos, desafios altíssimos para a tua trajetória. E, naturalmente, o que vai acontecer é que como somos influenciados e somos influenciados pelas pessoas que estão aqui atrás de nós, nós também influenciaremos. Então, quando as pessoas me perguntam qual é o maior benefício em fazer uma dinâmica de constelação? Qual é o maior benefício que você visualiza diante de uma prática sistêmica de constelação familiar? Eu sempre digo que, sobretudo, deixar de vibrar maldições ancestrais para a nossa linhagem, para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, que, efetivamente, a gente fica ciclando na raiva, no ressentimento, na falta, no julgamento pejorativo, negativo, no julgamento absolutamente comprometedor, é o que vai acontecer. Então, é um movimento simples, mas é um movimento com extrema profundidade, é um movimento que, em algumas situações, é absolutamente libertador. E detalhe, detalhe importante, a constelação familiar, ela não faz por você, ela faz com você, quando ocorre a consciência de mudar, de alterar esse ou aquele comportamento. Então, ela faz por você, desde que seja junto com você. E aí, ela faz juntamente com a sua intenção, e, sobretudo, a sua mudança também comportamental, para que você passe, então, a viver positivamente. Nos casos, por exemplo, de luto, e é importante a gente falar disso nesse momento, nos casos de luto, muitas vezes, as pessoas querem desistir, porque perderam, por exemplo, a pessoa mais importante da própria vida. Então, as pessoas querem desistir, falam, não, eu desisto, eu não quero mais viver. E aí, a ordem sistêmica que fala disso é dentro da organização de reconhecimento. É você olhar, por exemplo, para um ser amado, para um ser querido, um ente querido, e dizer, olha, em gratidão a tudo que você significou nos momentos bons para mim, eu escolho ficar na vida. Eu escolho fluir na vida. Se, eventualmente, você tenha qualquer desajuste com seu pai ou com a sua mãe, porque esse comportamento você julgou que não foi adequado, ou porque você, de alguma forma, se considerou na falta quando criança, você pode entrar e você mesmo acolher a sua criança interior. Colocá-la no colo, trazer de novo aqui para perto, dar todo o respaldo que eventualmente faltou, você pode acolher. E olhar sempre para os seus pais e dizer, eu desisto de julgar você. Hoje, eu olho com leveza, eu olho com clareza, eu olho com tranquilidade, e eu desisto de fazer um julgamento achando que você estava errado. Em gratidão e honra a tudo que vocês trouxeram para mim, e olha para trás, para toda a sua ancestralidade, e diz isso, em gratidão e honra a tudo que vocês foram, a todo esforço, todo sacrifício, eu escolho ser feliz. Eu decido ficar na vida com plenitude, com felicidade, eu decido fazer o melhor. E aí sim, você segue leve, bem como em determinadas situações, as crenças limitantes que foram desenvolvidas, porque o que são as crenças? São valores, são verdades absolutas, são métricas que a gente utiliza para fazer as nossas escolhas na vida. E em alguns momentos, talvez, as escolhas dos nossos parentes, dos nossos ancestrais, foram diferentes da nossa. Até porque as realidades eram diferentes. E aí é importante que a gente devolva o que não é nosso. Eu devolvo o que é seu, eu fico apenas com o que é meu. e olhar sim com tranquilidade, olhar com honradez, no sentido de se posicionar na vida, com tradução de afeto, de gratidão e honra. Vai fazer uma diferença absolutamente libertadora para a sua trajetória. E dentro das empresas também. Nas empresas, as constelações sistêmicas têm sido utilizadas utilizadas com o foco de harmonização e organização no ambiente empresarial. Por exemplo, quando houve um sinistro, ou houve uma ausência, ou houve um acidente ou coisa parecida, olhar para essa pessoa que fez, que ocupou esse cargo, fez esse papel, né? Olhar como, Sandra Santos, a pessoa não está mais ali. Sim, olhar com os olhos da alma. Olhar mentalmente, olhar internamente e reconhecer e dizer eu vejo você, eu reconheço que você veio, que você manteve, que tem a sua energia aqui. A energia de continuidade está aqui porque um dia você esteve. E da mesma forma, quando nós assumimos um cargo, reconhecer quem veio antes. Já tem muita empresa utilizando, mas muitas, várias empresas utilizando a constelação como uma proposta de organização corporativa. E aí, quando, por exemplo, você assume determinado cargo, olhar para a pessoa que veio antes de você realmente e dizer eu reconheço você, eu agradeço e reconheço que você veio primeiro. Eu não estava nesse lugar e você estava. Então, você agradece, você honra nesse momento. Importante que nós consigamos fazer isso praticamente com todos os aspectos da nossa vida para que a gente consiga fluir tranquilamente, para que a gente consiga funcionar tranquilamente. no universo das empresas também, quando é conversado positivamente sobre a lei das trocas, quando é dito os detalhes acerca dessa lei. Olha, eu me sinto injustiçado, eu sinto que eu poderia fluir e funcionar muito mais, muito melhor. É lógico que isso tudo faz parte de uma observação primeiro do aspecto do autoconhecimento, do quanto você se conhece ocupando esse ou aquele lugar. dentro desse movimento de visão sistêmica e sistêmica vem do todo, vem do amplo daquilo que o pequeno está no grande, o grande está no pequeno, o macro é contido no micro, o micro é contido no macro, dentro dessas alusões, nós podemos perceber o quanto que o movimento constelatório pode, sobremaneira, auxiliar. E aí, como que é feito? Como que funciona isso? É uma dinâmica, uma dinâmica, como eu disse, profunda, porém de maneira simples e essa dinâmica diz o seguinte, tem três papéis numa dinâmica de constelação. Tem o papel do constelador, que é aquela pessoa que vai acompanhar o movimento todo do campo e organizar para que flua melhor. No caso da nossa execução, eu e a minha sócia, nós somos as consteladoras, a gente executa isso. Tem o papel do representante, ou seja, aquela pessoa que vai servir de apoio para que, então, aquela pessoa que trouxe o tema, trouxe a situação, a baila, trouxe a situação para campo, ela consiga olhar para essa situação e dizer, e vivenciá-la dissociadamente. Ela consiga observar essa situação de maneira dissociada. E o papel, é lógico, do constelado, que é esse que eu falei. Então, tem os consteladores, o constelado e os representantes. E aí, a pessoa que está constelando, ela dissociadamente, ela vai observar aquela situação sem a emoção. Sem a emoção, por exemplo, da raiva, sem a emoção do medo, sem a emoção dos ciúmes, sem a emoção da tristeza, do ressentimento, do rancor. E aí, naturalmente, dissociando, ela vai fluir muito melhor. Já aconteceu com você de um determinado amigo seu trazer determinado problema e você olhar e dizer assim, nossa, mas está muito fácil, faz isso, isso e isso, pronto, resolveu. E aí, fica tão simples de resolver quando não estamos envolvidos emocionalmente, quando não estamos dentro do problema, dentro da situação, dentro do caso. E aí, por isso, a constelação traz isso. É uma das formas de constelar, tá, pessoal? Tem várias. tem a constelação por âncoros, que são com bonequinhos representando, tem a constelação presencial, tem a constelação à distância, enfim, e tem as constelações sistêmicas nas empresas também, com esse cunho, com essa característica. O que uma constelação familiar ou uma constelação sistêmica pode trazer para você, é um resultado imensurável, porque para cada um vai ser de uma forma, e alguns parecem até mesmo estalar de dedos, porque a partir do momento que vem a consciência, e sim, o campo responde, e sim, toda a energia ali faz parte daquele grupo. E aí, então, você pode fluir muito melhor do que tem fluído até aqui. O convite para a questão do julgamento, que ele não se torne um julgamento condenatório, um julgamento pejorativo, é que antes de mais nada nós conseguimos compreender como fazer isso. que nós consigamos olhar para determinadas situações e entender assim, olha, está tudo certo do jeito que está, está tudo fluindo do jeito que deveria fluir, tudo está perfeito do jeito como é, assim como é. Então, enquanto nós ficamos resistindo a determinadas situações, é como se essa situação se tornasse ainda muito mais desafiadora, ela se tornasse ainda mais comprometedora para o nosso processo existencial. Então, a dica importante é, você acha que a sua família está confusa? Você acha que pais inadequados, irmãos inadequados? Talvez você esteja aí no papel conotado e conhecido como a ovelha negra. E a ovelha negra, que na verdade, para a Beth Hellinger, deveria ser considerada a ovelha branca, porque é aquela que faz a transição positiva, que promove a mudança. E naturalmente, convida os outros a refletirem sobre essa necessidade do processo de aceitação, de compreensão, de elevação diante da mudança. E é interessante que a gente observe o quão nós estamos, quanto nós estamos envolvidos nesse ou naquele aspecto, achando revoltadamente que está tudo errado, que está tudo fora de lugar e não. E se você for esse elemento diferenciador, sim, todos serão beneficiados com esse teu impulso de melhoria e de melhoria contínua. O meu convite para que você, você está gostando desse nosso assunto aqui? Entra lá, dá um joinha, deixa um like, porque para você é apenas um clique, para a gente faz muita diferença. Se inscreve no nosso canal. Se você acha que é de relevância também, ative aí o seu sininho de notificações, porque naturalmente o YouTube informará você sobre futuros contatos e aí, sobretudo, podendo compartilhar com outras pessoas. Você também pode fazer isso. Se achou muito profundo, se achou interessante e de alguma forma agregador esse vídeo, coloque para que outras pessoas também tragam esse conhecimento sobre a constelação familiar sistêmica, sobre práticas sistêmicas na sua vida. Existe um outro aspecto também que envolve o universo das constelações, que é aquela situação na qual você acaba agindo com um processo chamado de fidelidade oculta. Essa fidelidade oculta é quando você sente a obrigação, você sente a necessidade em pertencer. Tamanha intensidade naquele grupo que você às vezes comete situações negativas, escolhas negativas ao longo da vida. Por exemplo, é uma família inteira de humiliantes em que você se sente na obrigação de também ser humiliante, também ser um marginal, entre aspas, que vivem à margem da sociedade. Ou de alguma forma que você julga para essa aceitação como resposta final, para essa pertinência como resposta final, você faz alguma coisa que nem você mesmo concorda, numa linha de desonestidade, numa linha de desconexão com os seus próprios valores internos, com a sua própria percepção. E aí, essa questão de você trazer essa fidelização ou fidelidade oculta, quando é compreendido, você aceita como é o seu familiar, o seu parente, o comportamento que ele traz sem precisar replicá-lo dessa forma. E talvez você esteja vivenciando alguma situação na qual você não consiga se compreender muito bem. E talvez não seja o seu, talvez exatamente porque você está aí trazendo esse aspecto específico que seja de algum parente que venha da sua ancestralidade. Então, diante de um processo de fidelidade oculta com alguma coisa positiva, um talento desenvolvido, um talento de repente em um talento musical ou um talento artístico ou um talento financeiro ou um talento espacial, enfim, vinculado com alguma coisa que você faça muito bem, pode ter sido perfeitamente herdado de algum ancestral e aí é bem-vindo. mas quando essa fidelidade oculta ela se dá de maneira negativa ou seja, de maneira aquilo que fira os seus valores internos aí sim, aí deve ser abolido como proposta de comportamento para que você fique em paz com a sua consciência. Olha só, existe um mundo tridimensional que é isso que nós vivemos aqui, altura, largura e comprimento, tudo que a gente pensar em termos físicos tem altura, largura e comprimento, é tridimensional e existe o movimento da alma. O que se manifesta numa constelação é exatamente isso, é o movimento da alma. E aí a alma enquanto ânima, enquanto fôlego de vida, força de ser e aí você consegue fluir positivamente em equilíbrio com isso. Quando dentro de você você tem um impulso de fazer determinada coisa, de trazer determinada escolha e você briga com isso ou porque você acha que socialmente não vai ser aceito ou porque os seus familiares talvez não aceitarão ou porque você tem que manter um nível rígido de uma postura que faz parte da sua linhagem familiar, você pode vir a adoecer por fazer uma coisa totalmente contrária àquilo que é um ímpeto interno. Então, a dica é evitar o julgamento condenatório e pejorativo, buscar estar na sua melhor versão. E para que você consiga estar na sua melhor versão, nada melhor do que você mergulhar em processos de autoconhecimento. Constelação é um deles. A grafologia, a avaliação da personalidade através da escrita, que é um outro assunto que a gente traz aqui nesse canal também, nos ajuda sobre a maneira a compreender-nos melhor, a entender o porquê desse ou daquele comportamento, a perceber como tem sido esse movimento na nossa vida. E aí, a grafologia, que é uma ciência realmente que traz com profundidade um bisturi preciso sobre personalidade e caráter, vai levá-lo a esse movimento de reconexão. Vai levá-lo a esse momento de, através do autoconhecimento, optar pelo autodesenvolvimento e fazer um caminho de crescimento cada vez maior. E aí, se você está curioso, se você ficou interessado, entre em contato conosco que a gente tem todo o prazer e em contactar você, dando um bom retorno com relação a esse movimento. A grafologia, ela está presente aqui em um outro vídeo pertencente no canal. Então, caso você tenha interesse e curiosidade, entra lá. Porque assim, a gente continua traçando a rota do sucesso profissional. e aí, ela está presente em um outro vídeo.